Tão bom cantar, rolar, me emocionar, estar aqui, pra ver na avenida, meu valor na mensageira Vila, gente aguerrida que defende a tradição do seu lugar, um movimento de cultura popular Ei, Vila Isabel! Eu não quero saber, eu só sei que eu sou Vila Isabel Faz barulho aí! Centenário de Miguel Reis, o Pai Arraia Vamos dar nosso recado, Canta Vila! Vila Isabel Meus olhos ficavam raços d'água, a seca minha alma cascava O sol, o queimar, me baixava o chão, até os cacarais dormiam no sertão Nesse sonho do renovar os olhos, revitalizar a vida Que se equilibra sobre barra fina, dá pra gente tão sofrida Dignidade, amor Dignidade, amor Acontei o campo pra ver justiça, com o futuro santo, tendo os ideais Deve ter tempo para o novo dia, trocou esperança dos canabiais Contentura dos canabiais, com o tempo para o novo dia, trocou esperança dos canabiais Pra fazer a cartilha do cordeiros, ensinar a abraçar a produção Buscando na arte a inspiração Mas é tão bom, tão bom, tão bom, cantar o ar, emocionar Estar aqui, a verdadeira, você é meu valor da mensageira viva Gente aguerrida que defende a tradição do seu lugar Um poGE mesmo, de cultura popular E dançar o preto e a ciranda silenciar Já mais, nem Baracatu Na maricada, cada na maricada A bestura no canabiais E dançar o preto e a ciranda silenciar Jamais